Ai, Paulo não foi guiado por Deus, aquilo é uma mentira. Vamos falar de Paulo, então? Vamos falar de Paulo, então? Vamos! Paulo foi guiado por Deus. As mulheres não são permitidas falar na igreja, tá certo? Porque não é permitido que elas falem. Inclusive, é vergonhoso que as mulheres falem na igreja, tá? Inclusive, se elas tiverem dúvida, elas fiquem caladas e quando chegarem em casa, perguntem aos seus maridos. Paulo também fala que as mulheres... Paulo era uma pessoa agradável, né, gente? Paulo era ótimo. A mulher dele devia amar ele. Ele era solteiro. Supõe-se que ele era até gay. Quem diz? Porque ele disse que ele tinha um espinho na carne, mas aí é meio especulação. Uau, que surpresa. Elas não devem... Ele era... ele trabalhava com os romanos, né? Ele era... Paulo é o primeiro sigma. Não precisa ser nenhum tipo de ensinamento sobre o seu marido. E aí? Me fala algo sobre isso. Então, ali ele tava falando num contexto, tá? Ah, não, mas aí tem um contexto. Veja bem, tem um contexto na Bíblia, gente. A Bíblia tem contexto. Agora tem contexto. Em outros momentos, quando tu diz assim, não, mas tem um contexto histórico nessa época... Ah, mas veja bem, veja bem, veja bem. Não é contexto, ali é literal. Tá, mas agora... Não, não. Não tem contexto. E de Éfeso, onde as mulheres estavam atrapalhando, né, o culto. Mas só as mulheres. Só as mulheres estavam atrapalhando o culto. Só as mulheres estavam atrapalhando o culto em Éfeso. É, pelo que ele tá falando, sim. Tem um contexto, né, incrível. Tem. Debocha, mana. Debocha. Debocha que a gente gosta. O debocha é bom. Como é que eles falavam da gente? Vocês começam com... Começa com debocha, termina com... Ah, eu não sei. Faz tanto tempo. Faz tanto tempo. Ah, é hora de ser. Exatamente, não tem jeito de falar. Tá. E daí, Paulo, ele não proibia as mulheres de ser líderes em igrejas, até porque ele também deu saudações a uma igreja que tinha... Eu não sei se... Você lembra da... Como é que era? Áquila? Átila? Áquila e Priscila. Isso. Que eles governavam uma igreja, eles lideravam uma igreja dentro da sua casa. Eles dois. E Paulo deu saudações, no momento ele proibiu aquilo ali. Então, você tem que entender o contexto daquilo ali. Agora, a questão... Que? Ele até elogiou... O fato de que ele disse isso... Ele até elogiou que um casal... Ele disse, nessa igreja, as mulheres não podem falar. Ele disse, as mulheres não podem falar na igreja. Tanto é que... Esse foi um conhecimento... Não é... A igreja católica, quando colocou padres, como homens padres e mulheres freiras, e o padre é o que tem a autoridade pra falar, eles usaram exatamente esse texto pra justificar. Porque é isso que os crentes fazem. Eles pegam a Bíblia, e não importa se tem um contexto por trás que foi só pra ali, eles vão usar o que eles precisarem pra justificar o que eles quiserem. Como eles justificaram a escravidão, como eles justificaram o racismo... A submissão da mulher... Você que está assistindo essa live agora, segue a gente aí na TikTok. Eu sei que vocês estão aqui olhando, sigam a gente, aproveitem e sigam. E dêem like, gente. E dêem like. Vamos dar like nessa live aí, tá bonita a live, tá boa. Temos também inscrições aqui, se alguém quiser se inscrever também, fica à vontade. Andressa Cache também, se quiser se inscrever aqui no nosso canal, fica à vontade. Se quiser reagir aos nossos vídeos, eu sei que ela não tá... Nossa, ela é cruda. Quando você fala de contexto, você tem que entender que contexto é uma leitura contextualizada. A Bíblia, a Bíblia... Óbvio, óbvio. Me diz assim, ó... Pelo argumento da Ingrid, ela tem que seguir todos os ensinamentos da Bíblia, né? Sim. Ela nunca pode cortar o cabelo, ela não pode usar maquiagem, se ela tá de calça agora, ela não pode usar calça. Mas tem que ver o contexto, Maria. Agora tem que ver o contexto. Tu viu que a galera falou que não achou a Arca da Aliança, tava ali a Arca da Aliança o tempo todo. Pô, dá um contexto histórico. Ela tem a cultura da época e ela tem que ser muito... Pelo café e pelo abraço poderoso, Lealves. E teve mais uma aqui ainda. E a Rosa. Maritian mandou uma Rosa também. Graças, pô, pô, eblô. Tá? A partir daí, você precisa entender que a cultura daquela época qual era? Era uma cultura de que as mulheres eram propriedades dos seus maridos. As mulheres eram... Então eu posso pegar outro cara, sim, tipo? Amiga? 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 Não, amiga. Tem escritura pra tua existência? Eu sou a propriedade do meu marido. Eu sou a propriedade de outro papai, se eu quiser. Se você quiser, sim. Isso é certo? Você é adultério maneiro? Não. Eu disse que se você quiser fazer, você pode. Se você quiser fazer, você pode. Se você quiser... Claro, mas a mulher não é como regra propriedade de ninguém. Se tu quer ser propriedade do teu marido, vai fundo, essa é uma escolha tua. Exatamente. Mas, assim, ó, não é, não é, tipo, uma coisa geral que mulheres são propriedade dos homens. Eu não sou propriedade de ninguém, de ninguém. Talvez do Romero, né? Porque eu sou dona dele, mas ele tem o meu coração. Tutora, tutora, tutora. Eu sou a mãe dele, né? Tutora, tutora. Tutora é o correto. Viver num relacionamento com cinco pessoas, você pode. Mas, isso, você pode. Não, mas você tem que saber, você tem que saber que... A gente não pode pegar a Bíblia e colocar pra sociedade. A sociedade é uma coisa e a sua crença é outra. A minha crença é uma coisa e a sociedade é outra. Aí, de pegar o Evangelho também... Sabe, tipo... Óbvio! É óbvio, tipo, é só o que ela tá querendo dizer. Tipo, ah, se a pessoa quer ir lá e casar com cinco pessoas, ela pode. Se isso não tá a ver com a tua crença, tudo bem. Mas a pessoa que tá fazendo, ela não tem que ser julgada por isso. Ela não tem que sofrer consequências por isso, porque não é a crença dela. É simples, é tão simples. Simples, exatamente. Sabe, tipo, tu não pode jogar a goela abaixo, a tua crença nas outras pessoas e esperar que elas aceitem simplesmente isso. Tem rádio e guarda no bolso, né? Todo mundo também pode pegar o Evangelho, porque o Evangelho é só pra gente. Não, claro que não. Então, como é que é? O que que tu queria? Tu queria que a gente pegasse a Bíblia e a gente chegasse lá no governo, né? Lá em Brasília e dissesse, olha, isso aqui, ó. Vou pegar o Evangelho. Todo mundo vai ter que seguir isso aqui. Não, não é todo mundo vai ter que seguir isso aqui, mas eu posso, por exemplo, usar o Evangelho pra interferir no Estado. Qual o problema? Fazendo... Na cara dura ela falou isso. Ela não tem nem vergonha. Não fica nem vermelha. Ela não tem nem vergonha. Valeu pela rosa, Felipe. Agora que ela acabou de falar que a Bíblia pode interferir no Estado. Ok. Dizendo pras mulheres serem submissas a seus maridos. Pra um país que tem um índice altíssimo de violência doméstica e de feminicídio, tu acha que isso não... E se é culpa do Evangelho ou culpa do... É um sistema machista, Ingrid. Tu não tá percebendo isso, não? Não. Tu não tá percebendo isso, não? E a maior parte... Como? Se isso é culpa do Evangelho. Se a maior parte das pessoas no Brasil são... Cristãs. Cristãs? Sim. Sim. Sim? Sim. Sim. Simples. Tu não tá percebendo que a gente vive num sistema machista, num sistema que mulheres, elas sofrem violência doméstica, que mulheres morrem, 40% desses índices de violência doméstica são de mulheres cristãs, e tu tá falando que tu vai pegar a Bíblia e dizer lá, interferir no governo, dizendo que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Tu não tá percebendo o contexto que a gente tá vivendo? Não, eu tô percebendo o contexto, mas se, por exemplo, eu chegasse lá... Não, eu tô percebendo, eu tô percebendo o contexto, eu tô percebendo o contexto aqui, aham, aham, não, eu entendo, aham, 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 aham. Diz a pessoa, claramente, não percebendo e não entendendo nada do que tá sendo falado nesse discurso. Não. Ela simplesmente ignorou pra poder falar a lacradinha dela de internet. Contexto só serve pra quando ela tá analisando as coisas que se encaixam na visão dela. Na verdade, ela não analisa, né? Ela só tenta justificar, né? Teocracia não é o Pentec, isso mesmo, Felipe. Não, olha, é um troço, assim, que me agonia. Não, eu posso usar, eu não sou figura de governo nem nada, eu posso usar minha religião pra interferir no Estado. Mas que isso, eu posso usar, eu posso... Sejam submissos a seus maridos, eu também posso chegar e falar, marido, exame da sua esposa como cristão é uma igreja. Aí como é que tu vai abrigar o marido normal? Se eu falo pro marido a minha esposa como cristão é uma igreja, automaticamente ele não vai poder agredir, ele não vai poder matar, ele não vai poder bater. Ah, não, ele vai cumprir, ele vai cumprir. Hoje, hoje pode. Sem dizer isso, como isso não tá na nossa Constituição, pode. Não, vamos fazer que nem o Moro, vamos fazer uma lei que diz assim, ó, é proibido cometer crimes. É a mesma coisa. Vamos fazer uma lei dizendo que é proibido cometer crimes. As pessoas vão simplesmente parar de cometer crimes agora. Vocês agora, nova lei aqui, ó, marido, ame a esposa, beleza? E aí acabou o feminicídio. Acabou, acabou. A linha do gráfico de feminicídio é assim, ó. Zero. Zero em meio ano. Ingrid salvou todas as mulheres do mundo, Ingrid presidenta reeleita. É ou não é? É ou não é? É assim que tá resolvido. Vamos fazer uma lei que é proibido assaltar. Proibido roubar. E as pessoas nunca mais vão roubar. Não cometa mais crimes. Pare. Eu escolhi não assaltar. Então é disso que eu tô falando. A Bíblia não tá falando pra você ser submissa a esse tipo de homem. Você consegue compreender isso? E não, a gente não vive numa estrutura machista. Eu creio que existe pessoas machistas. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz. A mulher deve ser submissa ao homem, exceto se ele a agredir. Não é isso que a Bíblia diz. Não diz isso. Não diz nada disso. Não tem nem chegar tão longe, assim, a ponto de regulamentar o relacionamento. Tem uma estrutura machista se tudo que você faz hoje, porque quando as mulheres, as femininas falam de estrutura machista, tá falando de homens praticando machismo contra mulheres. É um complô que eles estão fazendo contra as mulheres. Então, olha aí. Como é que funciona isso? A gente tem uma estrutura machista, então esses machistas vão se dobrar a um bando de mulher histérica pedindo seus direitos? Como é que funciona? Não, os machistas vão se dobrar a uma lei dizendo que você tem que amar sua esposa, ou seja, você não pode fazer mais nada com ela, bater nela, não fazer nada. E aí, tipo, eles vão continuar fazendo, vão continuar batendo, as mulheres não vão falar nada, porque se elas fizerem, elas não têm direito nenhum. Elas vão apanhar de novo? É, elas não podem fazer nada, então elas não têm nenhum tipo de direito, então, né, fazer o quê? Vamos fazer o quê? Ai, gente. Deus tem mãe? Ai, gente, ela me representa. Ai, gente. Eu disse assim, ai, gente, difícil. Eu vou tentar largar amanhã no YouTube, tá? É só amanhã de noite, provavelmente, tá? Então não fecha. Sim, você sabe, né? Olha. Primeiramente, a gente não pode pegar a nossa religião e colocando pra os homens, vê que coisa esquisita. Pega um versículo bíblico e bota lá na... Imagina aí, Marcos, todo expressivo, né? Mas, assim, imagina aí. Você vai lá no congresso, chega lá atrás pra bancada evangélica, um projeto de lei de que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos e que os homens têm que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como você consegue obrigar esses homens a amar suas mulheres? Como é que você controla o sentimento desses homens por suas esposas, entendeu? E como é que essas pessoas, que são tão atacadas muitas vezes, saberem como é que Cristo amou a igreja, se a própria igreja não está amando o povo? Me explica, Ingrid. Não, filha, mas o ideal não é... Mudou de assunto. Mas a igreja não é a realidade material das coisas. O ideal é a Bíblia e pôr. É a realidade material. É a realidade. Ai, na teoria vai ser muito bonito. Eu vou fazer a lei, homem ama as suas mulheres e é isso. Não tem realidade, não existe realidade. A realidade está na minha cabecinha aqui, ó. Não, Deus resolve tudo, entende? Deus resolve, sim. Se a gente tirar da Bíblia e mandar, as pessoas vão obedecer. Deus vai fazer. Porque senão, Deus vai jogar um raio na cabeça delas. O errado é errado. O errado é errado ainda que todos... O materialismo sempre amassando o idealismo, eu acho maravilhoso. Fazendo o certo é o certo ainda que ninguém esteja fazendo, em ponto. Mas a fase não entra em contexto quando a gente vai pra realidade material das coisas. A gente tem que ir pra ponta. Olha como ela perverte o assunto. O salto lógico é, ó. Ela não tem salto lógico. Ela só quer, tipo, tentar... Dentro dessa discussão que está se dando num ambiente de igreja, ela está tentando descredibilizar a pessoa com quem ela está conversando. É só isso? Ela quer tentar jogar pra torcida e dizer, ó, viu só? Ela está dizendo que a Bíblia está errada. Viu? É culpa do cristianismo. É isso que ela está dizendo, viu? E aí, tipo, ela não contra-argumenta porque ela não tem argumento nenhum. Ela só fala bobagem. O problema é que você está ignorando todos os índices de violência. Esse é o problema. Só quando fala da questão da mulher ser submissa ao marido. Bibis, por favor, me manda isso no direct. Eu preciso ver isso. É óbvio, porque as mulheres são violentadas por maridos. As mulheres... Tá, vai, fala. Aí quando as mulheres estão, por exemplo, violentando seus maridos, e aí está tudo certo. Ai, sim, é isso que está sendo dito. Exatamente isso que está sendo dito. Exatamente isso, Ingrid. Parabéns. Entendeu. Entendeu o argumento. Entendeu todo o argumento da Isabel. Pode parar que ela entendeu. 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 Era isso aí. E é uma das coisas que a gente fala sobre isso. Eu não vejo. Ingrid, você está dentro de uma bolha. Nas redes sociais. Isso acontece com todo mundo. Quando você consome um tipo de conteúdo, tem outros tipos de conteúdo que não chegam para você, porque é algoritmo, tá? Por exemplo, uma série... Todo mundo conhece Bridgerton. Teve uma cena nessa série que uma mulher estava tendo relações com o cara e ela queria ter filhos com ele e ele não queria ter filhos com ela. E na hora H, ela segurou ele com as pernas. Eu vi várias feministas falando que isso era estupro. Várias. Carolina Parker, entre outras pessoas, falando sobre isso. São feministas. Mulheres feministas. É verdade. É porque você não acompanha. É verdade. Você não conhece essas pessoas. Você não conhece essas pessoas. Foi uma violação do direito à reprodução dele. Porque ele não queria ter filhos. É. Então, ele sempre gozava fora. E daí ela obrigou ele a gozar dentro para ele ter filhos. Depois, ele aceitou, porque, né? O que é que ia ter que fazer? Mas, tipo... É um tipo de violência também, né? Exatamente. Ela tinha que ter conversado com ele, tentar entender o motivo pelo qual ele não tinha filhos antes e tentar convencer ele, não depois engravidar. Mas foi retratado como algo errado ou foi retratado como... Então, foi retratado como ele era uma pessoa amarga e quebrada e ela consertou ele. Com um filho, entende? Porque ele não queria ter filhos, porque o pai dele foi muito abusivo com ele e com a mãe dele. Entendi. Então, ele não queria ter filho porque ele não queria passar o nome dele adiante, que era o nome do pai dele. Entendeu? Sim. Por isso. Complicado. Complicado. Acabam ali indo lacrar e tal, não sei o quê. Porque existem pessoas que são feministas e entretam feministas e fazem isso também. Que mancham o movimento. Eu não estou ignorando isso, não. Entendeu? Então, não estou. Porque se você não está ignorando, já é um grande avanço. Ah, meu Deus, Ingrid. Cala a boca. Quem está para trás é tu. Quem vive no século retrasado é tu. É óbvio que uma pessoa que trabalha com a questão de ciências humanas, ela consegue reconhecer os erros. A Ingrid nunca vai dizer que um pastor está errado. Ela nunca vai dizer que o Bolsonaro está errado. Que ele fez alguma coisa errada. Porque ela nunca vai conseguir chegar a um pouco de coerência que a Isabel tem. Que a boa parte das feministas ignoram. Por exemplo, o caso da Ember Hard com o Johnny Depp. Cara, ela acabou com a vida do cara. Boa parte das feministas? Quanto? Onde é que tu mediu isso? Com quem tu falou? Quem são essas feministas? Não, mas tem aí. Boa parte. E daí vai citar um caso, tipo, a exceção à regra. Que é o caso do Johnny Depp com a Ember Hurd. Sim. Que foi justamente se popularizou porque é um caso muito diferente do que acontece normalmente. Justamente porque é o contrário de tudo. É. O que acontece normalmente. Então, assim, se a gente está vivendo numa sociedade machista, eu acredito que os homens têm sido bem prejudicados. Principalmente, já teve vários experimentos sociais onde, por exemplo, a mulher está batendo no cara na rua e todo mundo acha super engraçado. Experimentos sociais. Vários experimentos sociais, aqueles canais, assim, de... De pegadinha. De pegadinha do YouTube. Canal de pegadinha agora é experimento social, tá bom. Sabe que experimento social foi feito esses dias que não foi um experimento social, que foi real, que aconteceu? Foi... Eu estava vendo onde é que foi isso. Foi na Filadélfia, que teve um caso de uma mulher que foi... Num trem, no meio de um vagão, com todo mundo olhando e ninguém fazendo nada. Top. E as pessoas ainda puxando o celular pra ligar, pra filmar ou pra ligar, pra tentar denunciar... Não pra ligar. Só pra filmar mesmo. Pra dizer assim, olha ali, olha o que que tá acontecendo, olha que tenso, ó. É, olha que horror, olha a violência. E a mulher lá sendo violentada. Top. Muito legal. Isso é uma experiência social. Tem no YouTube direto. Todo mundo acha super engraçado, ninguém se separa. Quando é o contrário, o cara batendo na mulher, todo mundo já vem logo separar, agredir o cara, lincha ele. Então assim, você vê que tem uma diferença aí, né? Quando é a mulher praticando a violência e quando é o homem praticando a violência. E você sabe que mulheres são tão capazes de praticar a violência tanto quanto os homens. Só que se elas pudessem agredir os homens e tivessem a mesma força física, elas agrediriam. Só que elas cometem agressão com aqueles que não podem se defender. Por exemplo, a questão do amor. Entende? Então elas podem... Nossa, cara. Olha, olha o pulo, cara. Olha, ela faz a mesma coisa que o Pavinato. Ela faz a mesma coisa que o Pavinato. Meu Deus, nada, nada tem a ver com nada. Tá falando de um assunto, tomou invertida, não responde, muda de assunto, começa a falar de outra coisa e começa a tentar ligar com o assunto anterior, só que tipo, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Não. Porque ela sabe que no aborto não tem discussão dentro do meio evangélico. Nunca é permitido. Sendo que Deus mandava as mulheres abortarem, quando elas tinham um filho que não era do marido delas. Deus dizia assim, ó, vai lá e toma um chazinho, e já era. Se morrer, era infiel. A única citação que se tenha na Bíblia sobre aborto é uma lei dizendo que as mulheres deveriam abortar. Pronto. Pronto. A única vez que se fala sobre aborto na Bíblia. Olha aqui, ó. Violência de defesa? Eu não tô falando de todas as mulheres. Eu tô falando, né, dessa questão da violência. Não, mas tem. Pode procurar. Pode procurar. Pode procurar. Tá em Levítico ainda. Boa sorte. Nunca leu a Bíblia? Eu já li. Já li. Eu sei que tem. Lamento dizer, Gabriel. Mas tem. Pensa no geral. Show de bola. Galera, deixa eu fazer uma pergunta aqui já, já. Tem um superchat. Algum, né? Já marquei três aqui. Tá, deixa eu pular um pouquinho agora que... Final, a gente vai dar um... Esses caras são muito chatos. Pá. Daí. Final, tá? Vai ter uma pergunta no final. Vai ter uma pergunta no final. Só no Apocalipse 2.10 mesmo, pô. É, mochinha. A gente vai mandar pra qualquer lugar. Agora é 48 minutos. 48 minutos, volta, e aí termina. Aí vai até o final. Casamento da sexualidade? Libertação da sexualidade. Tá, eu respondo a... Deixa eu só voltar pra ver a pergunta. Libertinagem. É uma libertação contra a imoralidade? Eu adoro. Imoralidade? Volta. Bíblico. Que nos ensinam sobre fidelidade da sexualidade. Nossa. Ó, a pergunta aqui do Diego de Oliveira. Uma das pautas do feminismo é a libertação da sexualidade. Como isso pode coexistir com o princípio bíblico, que nos ensinam sobre fidelidade e pureza sexual? Casamento é contra a imoralidade? Casamento é contra a imoralidade? É, isso que ele botou. Casamento é contra a imoralidade? Eu acho. Deu pra fazer um contexto aí? Eu acho. Uma das pautas do feminismo. Liberdade sexual não quer dizer sair pra transar com quem tu quiser. É o que ela vai dizer agora, porque é óbvio que não é isso, mas as pessoas não querem entender. Libertação da sexualidade. Libertação da sexualidade. Tá, eu respondo ou ela responde primeiro? Não, as duas. Vai ser para as duas, tá? Como foi um superchat, entendeu? Quer que eu repito ou não? Primeiro, assim, esse libertação da sexualidade, a gente pode utilizar o termo revolução sexual, né? Que a gente utiliza, Ingrid adora esse termo. Mas é o seguinte, gente. O que é revolução sexual? O que é revolução sexual? Ah, libertação sexual é você sair transando com todo mundo porque você quer ter a liberdade de transar. Não, gente. Todo mundo pode transar e isso não é difícil fazer. Ninguém tá lutando pra fazer isso. O ponto é o... Depende, o Kogo está tentando e não tá conseguindo. Lamento, lamento bastante, assim, mas... É o seguinte, quando a gente pega um termo e não discute o que ele significa, ele tá aberto à disputa. Você vai dizer que revolução sexual é isso, que a libertação sexual é isso. Revolução sexual dentro do contexto do feminismo é o quê? Foi os direitos sexuais e reprodutivos, quando aí a gente fala de uso de contraceptivo. Foi uma conquista, entendeu, da segunda onda, que as mulheres conquistaram e a igreja foi contra o uso de contraceptivo. Isso cai no tema do aborto, que foi o que a Indy acabou de falar e que a gente pode discorrer muito sobre ele. Eu vou tentar não entrar nesse assunto agora porque ele é o masculino que talvez seja o último. É isso aí, a gente vai jogar por último. Vai jogar por último. Mas é isso. Revolução sexual, ele diz muito mais de respeito às mulheres terem educação sexual, homens também, tá? Educação sexual. Eles terem acesso a... Educação sexual, inclusive, pra saber quando tá sendo abusado, né? Sim, claro. Pra identificar uma violência, simples, né? Método contraceptivo, que a forma de utilização tá dentro dessa... Como é que é a palavra? Educação sexual. A Ingrid escrevendo poesia no meio da conversa me pega muito. Tá dentro dessa educação sexual e também o planejamento familiar. O planejamento familiar. Você vai ter uma família e você precisa criar todo um planejamento pra que aquilo saia bem, sabe? Então, revolução sexual é isso, tá? A gente tá falando de método contraceptivo, educação sexual e planejamento familiar. Claro, vai entrar outros méritos da mulher ou homem que quer se relacionar, porque o homem sempre pode fazer isso, e a mulher não, que era mais inibido pela sociedade, né, culturalmente. As pessoas que não são cristãs, isso é uma pauta, gente. A gente tem que saber separar o que é cristianismo e o que não é cristianismo. Eu não vou pegar a Bíblia, eu vou pegar a minha fé e vou colocar de cima pra baixo pra sociedade, porque isso não é certo, tá? Então, o que eu acredito... É simples, e eu gosto que ela fala, tipo, ela não precisa explicar, tipo, ah, mas por que eu não vou fazer isso? Porque não é certo. Não é certo impor a tua crença nas outras pessoas. Esse aqui é um estado laico, é um estado livre. Cada um pode ser o que bem entender, tem liberdade de crença justamente por isso, sabe? Deixa eu só meter aqui pro amigão aqui que não sabia. Ô, Gabriel, toma essa daqui na cara, ó. Falou mais do Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando a mulher de alguém se desviar e transgredir contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminada e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, ou seja, ele pode ser o Dom Casmurro, né? E de sua mulher tivesse ciúmes por ela se... E se de sua mulher tivesse ciúmes por ela se haver contaminada, ou sobre ele vier o espírito... Tá, isso aqui já foi repetindo. Então, aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela. Aí fala aqui que é oferta. E o sacerdote o fará chegar e apurar perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo, e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher. E o sacerdote a fará jurar e dirá àquela mulher, se ninguém contigo se deitou, e se não te apartaste de teu marido pela imundícia, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas se te apartaste de teu marido, e te contaminaste de algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote virá jurar a mulher com o juramento da maldição, e o sacerdote dirá à mulher, o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entra nas tuas entranhas para te fazer inchar a... Eu estava repetindo, não sei porque está repetindo aqui a mesma frase. E a água amarga dará de beber a mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. Números 5, 11 a 31. Isso quando Deus não abortou os filhos dos egípcios, né? Como assim não pode usar camisinha? Eu não sabia. Não entendi a pergunta, Lourenço. É o que eu acredito, mas eu não posso pegar o que eu acredito e dizer para as pessoas, até elas, olha aqui, tem um versículo, e diz que você não pode fazer tal coisa. Eu não vou fazer isso porque a pessoa não acredita nisso. Águas amargurantes, vocês não sabem. Números 5, de 11 a 31. Basicamente, ele dava um chá para a mulher, e a mulher abortava a criança se ela fosse de adultério, se ela tivesse engravidado de adultério. 5, de 11 a 31. Não 4, de 11 a 31. É 5, de 11 a 31. É uma lei que diz ali, e aí fazia a mulher abortar. E, obviamente, quando Deus abortou os filhos dos egípcios, e quando Deus mandou abortar os filhos dos amalequitas, né? Mata as crianças recém-nascidas, passa a faca nelas, passa a faca nos outros, passa a faca nas crianças. Se isso não é aborto, não sei o que é. Vou pegar isso para fazer o quê? Não vai mudar em nada na vida da pessoa. Eu só estou afastando mais ainda as pessoas de conhecerem o real sentido do evangelho. Então, eu não vou fazer isso, tá? Mas, quando a gente fala de sociedade, a gente tem que entender que todo mundo tem que ter liberdade para fazer o que quiser. Inclusive, ser submissa, inclusive ser casada, monogâmica, ser cristã, e é isso. Tá, deixa eu repetir aqui, ó, para a Ingrid. Uma das pautas do feminismo é a libertação da sexualidade. Como isso pode coexistir com os princípios bíblicos que ensinam sobre fidelidade? Cara, eu acho que quando você não combate o mal, você coopera com ele, certo? A Bíblia fala que... Falou muito, né? Quando a gente se titula cristão, a gente é cristão protestante. E cristão que não protesta contra o mal, está cooperando com... Revolução sexual não é infidelidade. Eu sou cristão protestante, eu tenho que protestar. Vou para frente do quartel. O que é revolução sexual? Revolução sexual é o uso e costume de pecados sexuais, como adultério, masturbação, um monte de coisa, com um fim político. E a gente quer que... Ela acabou de te explicar o que é revolução sexual dentro do feminismo, Ingrid. Mas ela não ouviu. Ela não ouviu. Ela não ouve. Também é um ato cultural da situação. Da onde que surgiu essa questão de revolução sexual, né? Quando ela disse que é feminista marxista, né? Então, eles pregavam muito sobre essa questão que era contra o casamento, contra a monogamia, era a favor da poligamia. E muito engraçado, né? Que, por exemplo, eles pregavam muito contra o casamento, né? Com esse argumento de revolução sexual. Os feministas. Os feministas. Os feministas. Os feministas. Aqueles feministas, não sabe? Eles. É, eles. E os fundadores, um dos fundadores do feminismo, que era Mary Huston Craft e William Golding, eles eram muito militantes da questão... Ela vai falar depois, né? ...contra o casamento, que isso era opressão, que isso tinha que mudar. E no final da vida, eles casaram, né? Alegando que era pra proteger economicamente a Mary e o bebê. Claro, óbvio, porque é isso que o casamento é. O casamento é um contrato entre duas pessoas. É, exatamente. Com o Engels, que eles militavam contra a família, né? E a Alexandra Conuntain também, mesma coisa. Que eles pregavam que as mulheres tinham medo. Isso aí sabe o que que é? É a Ana Campagnolo dizendo, ah, fulano de tal aí, ó. Tá vendo isso? Falavam contra o casamento, no final eles casaram, ó. Ha, 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 ha. Zero contexto. Zero contexto. Zero contexto. Promítico, coisa que era opressor. A mulher chegar em casa, por exemplo, ela tá 12 horas trabalhando, e chega em casa e tem que fazer uma sopa com o marido. Nossa, essa é opressão. E como é que acaba com isso? A gente manda o marido embora e o Estado toma o lugar do marido. E a questão dos filhos, mesma coisa. Fazer com que a mulher se livre dos filhos. Também é uma questão da revolução sexual. O aborto, que se é um atraso. A mulher tem que priorizar o trabalho. E isso tudo contribui com a questão da destruição da família. Então, assim, cara, é impossível. Ai, não tinha a ver com a revolução sexual, gente. Meu, impossível você ser cristã e defender um negócio desse. Você sabe que isso é contra... A revolução sexual é a autonomia corporal. Sim, mas... A autonomia corporal da mulher. Ai, não tem... Não, Maria, dá. É sair dando. É sair dando e poder abortar na sexta-feira de noite. Pra não precisar, pra poder sair pra festa depois. É isso. Minimamente você tem que estar no teu discurso. Minimamente você tem que dar exemplo. Então, cara, simplesmente, é uma coisa extremamente contraditória. Você defender isso ouvindo sua história... Viu? É só isso que ela faz. A única coisa que ela faz é tentar descredibilizar a guria. Ela não tem argumento, então ela precisa descredibilizar. Ela só faz ad hominem na Isabelle. Ela só sabe fazer ad hominem. Ela só sabe fazer ad hominem. Nossa, nós estamos suando aqui. Se você quer ser poligâmica, seja, você tem essa liberdade. Sim, ela tem essa liberdade. Mas você, como cristã, que lê a Bíblia e que sabe que é bom, até porque você não é poligâmica, você tem que explicar as consequências disso. Cara, se tu é uma pessoa... E consequências que isso tem pra uma pessoa que não acredita? Nenhuma. Nenhuma? Não tem consequências. Não tem consequências pra ti, que é cristã. Ela tá com cara de paisagem na cabeça dela. Tem muito eco. Não indo pra beira do precipício. Tu vai deixar... Sim, tem gente que não sabe que eu fui da igreja, Lona. É verdade. Vai falar, vai lá, isso aí, vai nessa liberdade. Cara, você, como cristã, tem que alertar essa pessoa. Eu não tô falando de imposição, mas, pô, você tá aí no seu Instagram, tem 3 mil seguidores, você pode alertar. Agora você defende. Nossa, aí, fica zoando ainda, né? É diferente. Você nem isso, mas você defende como algo certo. Então é isso. Show de bola. Quer refutar a resposta dela? Show de bola não, caralho. Mas é que eles só tão, tipo, sabe, tipo, vai, vai, vocês duas aí, se tu matem. Eu defendo como algo certo? O quê? O que eu defendo como algo certo? Isso que eu acabei de falar. Isso que eu acabei de falar. Repete, amiga. Você tem coragem. Ah, não lembra. Porque eu disse que a pessoa pode escolher fazer o que ela quiser. Gente, eu acho que a gente pode fazer tudo, menos tirar as coisas de contexto, tá? Porque quando eu falo, quando eu falei nos meus stories sobre isso, eu falei que existe um sistema que produz homens e mulheres. Existe um sistema que produz homens e mulheres. E nem homens, nem mulheres devem estar presos dentro de uma caixinha. Porque tá imposto que a pessoa tem que ser aquilo. Eu tenho que ser um homem com energia masculina. Nem existe esse negócio de energia masculina feminina. Isso é sexismo místico. A gente estuda isso na faculdade, gente. Não existe esse negócio de energia. Não existe isso. Isso é socialização. As pessoas produzem sua personalidade através da socialização. A gente estuda isso. Não existe esse negócio. Então, você dizer que o homem tem que ser de um jeito e que a mulher tem que ser de outro, porque tá imposto, porque tá de cima pra baixo, tá errado. Entendeu? Toma! Se você quer ser cristão, o que eu disse, tá? Se você quer ser cristão, seja. Se você quer ser submissa ao seu marido, seja. É porque tá dentro de você. Você quer fazer isso. E não porque tá sendo imposto pela sociedade, porque tá ali dizendo na Bíblia. Por acaso, você não mata alguém porque tem um versículo lá dizendo não matarás. Por favor, gente. Não faz o menor sentido. A Bíblia não é uma tábua de regras. É óbvio. É óbvio. Sabe? Tipo, nós vivemos em sociedade e a gente sabe como é que é viver em sociedade. A gente sabe qual... Se a gente fizesse as coisas só porque a Bíblia diz que é pra gente não fazer... Não funcionou. Já não funcionou assim na época... Não funcionou na época que só existia a Bíblia. Não funcionou em Israel. Vai funcionar agora. Que tu tem 500 religiões diferentes, que tu tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Não tem como. O livro da Ana Campagnola é tão ruim que tem referência falsa e eles animais ainda acreditam nela. Gente, vocês no TikTok não seguiram ainda? Sigam. Dêem um like agora. Sigam a gente. Dêem um like na live. Bora, bora, bora que segunda parte... Segunda parte dessa live vai ser semana que vem, tá? Então... Quinta-feira. Quinta ou só ou domingo? Quinta. Pode ser na quinta? Pode ser? Tá. Então quinta-feira a gente volta com essa live. Só vamos terminar. Faltam 4 minutos. Bíblia, Bíblia. As coisas não são assim. Entendeu? A gente precisa criar... A gente que é cristão. A gente que é cristão. A gente precisa criar um relacionamento com Deus. E a gente não pode fazer pras pessoas o papel do Espírito Santo. De dizer... Ah, você tem que fazer isso. Porque se você não fizer, tá errado. E não sei o quê. A gente não pode fazer isso, tá? Agora, voltando para o assunto do feminismo. O William Godwin, ele não foi o primeiro feminista. Toma. Ele era marido de Maryville Stonecraft. E a Olimpia de Gugges, antes dele. Quem? Quem que você falou? A Olimpia de Gugges. Né? Você sabe disso? Tá, então ele não foi o líder do feminismo. E quem falou sobre o feminismo... Não, foi um dos que deu início. Porque era proto-feminismo, na verdade. Ele dialogava. Só tem proto-feminismo no livro de Ana Campanho. Nenhuma feminista fala. Ela não tem literatura aprovada pela academia nenhuma que fala isso. E o que? Proto-feminismo? Proto-feminismo. Proto-feminismo até no livro de Ana Campanho. A gente fala sobre o início da... Proto-feminismo é o início, né? O começo, as sementes. A mesma coisa que tá aí nesse livro não tá aprovada pela academia. Isso é o que eu queria dizer. Toma! Mas como é que ela vai dar bola, porque ela nunca foi numa faculdade? Então ela não sabe que a academia tem peso e relevância por causa disso. Mas assim, quando a gente fala sobre patriarcado, a origem da família dentro do patriarcado, a gente tá dizendo que é pra a família ser destruída. Não é isso que Marx e Engels falam. E não é isso que Nicole Lontay falam. Inclusive tem um texto... Como é que ela sabe se ela nunca leu? Nicole Lontay se chama paninismo e a família. Sim, cara. E ela fala sobre os papéis da mulher, mãe e casada. Ela fala sobre divórcio, ela fala sobre várias coisas. E aí ela fala sobre... Ela não tá debatendo, ela tá apanhando pra uma graduada. Essa é a diferença. Ela tá sendo literalmente atropelada. Tu vê que ela já tá sem energia, não deu uma hora de debate e ela já tá morrendo ali. Isso em 1917, quando foi conquistado o direito de divórcio lá na União Soviética, né? Que isso cumpriu também, não tem que poder lembrar. Aqui no Brasil, aconteceu em 1977, ou seja, ao tempo que isso demorou pra acontecer. No ano que foi lançado em Star Wars. A primeira em seu matrimônio. Isso foi uma coisa que Nicole Lontay falou. Mulheres que eram desgraçadas em seu matrimônio, que não podiam se divorciar, tá? Porque isso não existia. Também fala sobre as mulheres que começaram a trabalhar, porque era uma sociedade socialista, tava começando ali uma transição pro comunismo. Então, dentro de uma sociedade socialista, todo mundo trabalhava. Então, a mulher, quando ela começou a trabalhar, ela não foi inimida do trabalho doméstico. Então, ela trabalhava fora. Ela não conseguia fazer uma alimentação minimamente digna pros seus maridos, entendeu? E ela não conseguia educar os seus filhos da menor maneira. Então, qual era o papel daquela sociedade naquela época? O que é que precisava acontecer naquela época? Que a mulher mandasse seus maridos embora pra viver pro Estado, trocar de submissão. Não, não. Eu acho que você tá pensando em algum outro texto. Não, não, não. Foi o que a Alexandra Colontay falou. Que destruir a família não foi incidental e sim fundamental pra essa ideologia. Foi isso que ela falou. Posso falar? Posso terminar? Posso. Obrigada. Então, é o seguinte... Tome! Quando a Colontay fala isso, ela fala sobre formas de pegar certos trabalhos que eram feitos pelas mulheres dentro de casa e serem socializados. Por exemplo, creches públicas enquanto pais e mães estavam trabalhando, entendeu? Restaurantes públicos, alimentação popular, entendeu? Porque esse tipo de coisa ia fazer com que as mulheres se emancipassem de certos trabalhos domésticos enquanto elas e seus parceiros estavam trabalhando. Justo! Perfeito! Justo! Perfeito! Maravilha! E o que Mary não, o que Colontay falava sobre isso, era justamente quando as mulheres elas eram desgraçadas em seus matrimônios e mesmo assim muitas delas tinham medo do divócio porque elas viam o único sustento das suas vidas na pessoa do marido. Então, uma mulher que sofre violência doméstica, que não tem renda financeira, ela está lascada, minha gente. Ela está lascada. Ela vai fazer o quê? Hoje, graças ao feminismo atual, existe um projeto para que as mulheres que sofrem violência doméstica pela Caixa, tem o apoio da Caixa e tudo mais, elas estejam no topo da lista para conseguirem emprego. Porque isso é um problema de hoje que Colontay falou em 1917 e está eu e Ingrid aqui em 2024 de janeiro discutindo sobre esses assuntos, que a nossa sociedade precisa evoluir. Aí você vai dizer, ah, mas eles disseram que tinham que destruir a família e tal, não sei o quê. Porque vamos dizer assim, ah, eles disseram isso. Está errado. O casamento naquela época era um, que hoje é outro. Quando o feminismo... Tem isso também, que é importante, né? Tu pega o casamento de um século atrás, que tu era, tipo, enrijecido, uma estrutura enrijecida, morta e que matava todo mundo ali dentro. É. E aí agora, tu tipo, ok, agora mudou, transformou, o casamento mudou, sabe? Tipo, a gente não pode, tem que levar em consideração isso também na época que foi feito e agora, e o que que é agora, né? O feminismo fala... Que o casamento, ele era opressor para as mulheres, é porque era. É, era. A gente sabe que existem casamentos que são opressores para as mulheres. Era horrível. Ainda é, mas naquela época era pior. Porque a gente vai demorar naquela época que era mais ainda. Só para as mulheres. Mais para as mulheres. Mais para as mulheres. Minha avó casou com 14 anos. 13 anos, 14 anos. Que horror. Sabe? Tipo, nova, nova, muito nova. Porque para os homens, Ingrid. Da onde que você tirou essa informação? E já saiu parindo, né? Teve que sair parindo já, né? Claro. Dados, dados. Violência doméstica contra as mulheres, muito maior do que contra os homens. Muito maior. Negativo. Negativo. Você sabe muito bem que, porém... Não, você não deve saber. Tem uma psicóloga aqui do Rio... Ah, 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 ah. ...de janeiro? É, eu esqueci o nome dela, não tá aqui. Deixa eu pegar o nome dela. Que ela disse que 80%... Tá, vamos finalizar por aqui que já deu uma hora. Chega. Tá. Antes da gente falar qualquer dado fraco que ela vai falar. Aham. Obrigada, gente. A gente começa na próxima já. Gente, excelente live. Obrigado a todo mundo que participou. Gostei bastante dessa... Tá boa a discussão, né? Tá, tá ótimo. Eu falei que ia ser bom esse aí. Esse é bom. Voltamos na quinta-feira com o resto... Mais uma parte. Não vai ter pra terminar na quinta-feira ainda. Porque tem mais uma hora e meia ainda de... De debate. A gente faz 45 minutos. 45 minutos. Vocês que estão nos seguindo aqui, nos estão nos vendo pela primeira vez no TikTok. Sigam a gente. Nós temos quartos diários às 11 e às 8 todos os dias, tá? E fazemos lives toda quinta e todo domingo aqui e na Twitch. E de vez em quando no sábado a gente conversa também, tá? Daí a gente aparece lá pra conversar com vocês no YouTube e aqui no TikTok. E agora nós vamos ver True Detective. Vamos ver True Detective.